Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Hoje a missa oferece Beita Boa Tzira, informações importantes com o Novo Mundo, que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música O Tribunal Índia, a cada governo, foi ter ação, a soro caso, acedo sexual. Música Advogado Hateten, Supremo Tribunal Índia, o seu governo, a toforma mecanismo a soro caso, agressão sexual e a manipul, segunda semana nem. A Corte tem feito isso muito claro hoje. O Tribunal Orin-Lauren, a todo claro que a ataca, mas que o Tribunal foi a atenção para o vídeo viral, mas que a condena para o vídeo viral referência. O Tribunal Orin-Lauren, a claro que a certeza, se há tantos números incidentes que a gente tem feito isso. Hoje, o Tribunal Orin-Lauren, o governo central, não procura a Rua Geral de Sira a atuar a questão. Vai ser uma forma de mecanismo para lidar com essa questão. Assalto sexual acontece e a fulano-grupado, mas que o Tribunal Orin-Lauren, a atenção nacional, foi enviado no seu viral e a mídia social, que mostrou o desastre e a manipul. A Índia no Estado de Manipur, que é um símbolo para o conflito sectário, que é uma matéria e uma matéria, que é uma matéria e uma matéria desde Fulano-Maiú. Líder da posição índia, a Soro Malu, vítima de Sira, sofre violência sectária e a manipul. Líder da oposição índia, visitou o Estado de Manipur, e foi uma matéria e a guerra sectária, e foi uma matéria desde Fulano-Maiú. Essa cultura precisa ser restaurada de novo. Líder da oposição índia, e foi uma matéria. A delegação do seu bloco, recém formado, do seu partido aposição, o Anulurashinen, Aliança Índia, visitou na Campo Socorro, e a Soro Champur, Manipur, e a Nebe Moso, número incidente, bot. Manipur, Estado Kik, Índianian, Nebe e a fronteira, o Mianmar, o população, Hamutuk, Tocontolo, Pontruan. Enquanto Kukis, representa a população, o Estado Hamutuk, por cento, Sanulashinen, Meiteis, o população, por cento, Limanulo, Recintolo. Violência etnia, a Rua Rafaim Tribunal, ordena, governo, Estado Manipur, ato considera, extensão, quando há benefício, economia especial, cotas emprego, governamental, na educação, desfrustado, o povo, Tribal Kuki, na moça, população, Meitei. Udão intensidade em Makass, a moça, inundação, Iacambosa Sul. Equipo resgatado, Sira, serviço, rodeo, evacuado, residente local, Sira, Iacambosa Sul, a foi em província, rua, reta inundação, Makass, causa, o sidoambot. Imagem, o sido emissor local, atudo, partebalo, com a província, Sianoc Vila, na Conroba, a autoridade Sira, usa Speedboot, rodeo, transporta, EMA, no UZARO, ato lorê EMA, no motor, para Imaran. Tira acordo, com o governador, distrito local, província vizinho, Campotmos, afetado, bainu nação, alofeto, idemate, no Sira Seluk, e a baraca, reta nestragos, Makass, no ato. A autoridade local, Sira, alerta, em Sirenebe, ela ia ar afetado, a total atenção, que o alabaric Sira, o se fatiga, no do, o se fatiga, turístico Sira. Familia lamenta, o Sireneuang, nebe mate, Iharó, bakfila, ehe Filipina. Familia Ida, lamenta, o Sireneuang, nebe mate, hafein, ro, pasajero Ida, bakfila, ehe sexta semana, no hala, ema besik, tolo nulo mate. Nabalitaan nung anak ko, bang hira, hau niya fetong, idaselo, korona notisya, ko na ba, roba, ko fila, iha kalinawan, hau hateteng, ba, hau niya esposa, ho di ba, iha neba. Bang hira, amito, kalinawan, Sira, ho resgata, barone, bemo. Bang hira, hau to, iha fatig, ne, hau haré, mate, ising, no, idapasa, ne, hau niya, uang feto, denisen. Hau tenta, bot, hau bele, may be, niya matona. Wako nalak, pompa marra, andil, wala, narin, punguwa. Guardatasi, ibon filipina, nyan, hateteng, rone, mais omenus, dog, metro, hat, nul, lima, ho siray, banhira, anembot, hau pasajero, Sira, pániku, no muda, hamutuk, iha, partasorin. Ho dihalo, rone, baku fila, may be, investigação, na operação, busca, no resgate, centro médico. Serviço imprensa presidencial Ucrânia força a imagem quando a líder nação Volodymyr Zelensky visita a soldado Sira na Bekanek e a centro de reabilitação e a parte oeste Ucrânia na parte sul-Kiv. O presidente Ucrânia agradece a soldado Sira na prestação de serviço na entrega da medalha para o soldado Sira. O presidente Ucrânia agradecido a ela com essa infância, mas do одноropic. e estar emporte à sua naprawdę ondo. Diret é verdade. Mas o que stronger você diz? treeslic em relativity dabande a Russia a colet generate não acontece em cidades Sumi parte norte banhança tiroteio o de Hamate Civil na Inida no Naim Limacanec. Enquanto a Ucrânia tenta atudar a falha do território em que a Rússia é anexa unilateralmente, no declara pertence para o território rássico, decisão que a Rússia é a parte barata e a parte oeste condena a ONU. Ministro de Defesa de Rússia, Teten, drontou-lou-se a Ucrânia, ataque a ONU a Moscou. Ministro de Defesa de Rússia, Teten, Ucrânia tenta a ONU ato lança ataque contra a Ida Bahia Moscou, o drontou-lou-se a conseguir atingir o objetivo. Ministro de Defesa de Rússia, Teten, que a ONU lança a drontou-lou-se a parte aérea à Moscou e a temporada, mas a força de defesa aérea à distrito Odistofo e a território em Moscou tirou o mono Ida, enquanto o dron-grosseta bloqueia a Rússia sistema eletrônico funilien o de soque o edifício complexo Mamuk e a Moscou. Autor da Moscou, Sergei Sobryanin, e a minha canal Telegram, Teten, dron-lou-lou-se a estraga a de edifício rua Nyakakouluk e a Moscou. A agência de notícias estatais russa informa que o ataque refere a alocante guarda-segurança Ida, na minha causa tem que a suspensão temporária para voos Ida e aeroporto internacional no covo e a Moscou. Votação referendo a votar. Presentemente, não temos o interesse. A gente tem que ver a gente interessa a dúvida da nação. A gente interessa a dúvida a votar. A gente tem que votar a gente responde. A gente tem que ver a cidadão de África Central não tem que ver. A gente tem que ver a parte do leste a oeste, a norte a sul e a gente tem que ver a gente votar em casa em Itenirain. Massivemente para o nosso país. A gente tem que ver a gente que não tem que ver no mandato 5, mas a gente que não tem que ver no mandato 5, a gente que não tem que ver o mandato 5. Eu venho a cumprir eu venho a cumprir o nosso dever cívico e o nosso compatriota africano-síra. Eu venho a votar e o orgulho e o exército de mim. Eu sou fiel de... A Constituição refere o que permite que a gente não tem que ver o mandato 5 para o TNH enquanto o número candidato para a gente no primeiro candidato para a presidência se a limita. Além de mim, a parte da oposição no grupo Sociedade Civil Balun exige protesto para o referéndum não deixam que não seja planejado para manter o poder e o nosso estômago. A França evacuou a cidadã Rússi Nízer a fã na sã vizinho alerta quando a bafuna. França a cidadã a cidadã a cidadã a cidadã no central. O que preferir provoca a cidadã na região Sahel e a África Ocidental nem que a cidadã na situação favorável ao mundo. A parte da CELUC Nízer considera que o alíado a cidadã na parte da Oeste que a luta sobre a revolta islâmica. O médico que matou na enfermeira Ida Kanek foi em Rússia atacado no hospital Ida Kersong. Autoridade regional que o médico que matou na enfermeira Ida Kanek foi em Rússia a bombardeira no hospital Ida e a cidadã Ida Kersong e a parte da Ucrânia. Médicos que mataram a cidadã e que o médico não tem talento que o médico não tem que o médico não tem que o médico terminou o estágio mas o médico que o médico terminou com tristeza. Não, eu não tenho a cidadã. A parte da CELUC autoridade regional Alexander procurou a CETEN instalação do departamento cirurgia que o médico se estrago se bombardeira o referência. Oficial Partido CIDA que visita a vítima na Bihetan Kanek e ao hospital que o médico não tem que o médico se ataca suicida e o Pakistão se sabe ali menul resina. Autoridade que o partido que o médico o médico que o médico não tem que o médico se ataca suicida e o Pakistão que o médico matou e o médico não tem ataca o médico que o médico o médico comíncio político IDA o grupo religioso IDA e a ligação o islâmico linha dura saem nesse partido político mais mortal, desde a campanha-eleição ICUS e a Tinarimrua Sanul Losingualu e a nação Ásia Sul refere. Secretário Israel, J.F. Maulana Abdul Gafur Haideri, a muito cofuncionário Sira, que o partido refere, a visita a vítima Nabe Kanek e o Hospital Sede Distrital Megara, cidade de Ida, o quilômetro Tolunur Selima, que se faz em acontecimento. O grupo militante do Estado Islâmico reconhece nossa responsabilidade pela explosão Nabe Moussa e a reunião do partido ZUIF no conhecido rossírio na ligação do Islame Linha Dura, mas vai ser condenado a militante Nabe Buka atua com o governo Sira. Rui Cidian, Brits, Nesor Mutu, atua discutir com a expansão do grupo União. Rui Cidian, Brits, Nesor Mutu, atua discutir com a expansão do Brasil. No importante livro, uma significação, Nabe Associação Nê aplica. Ita-se determina nuanças durante sua mutu nem, no seu estado Sira se forçai ser minha posição. Membro atual do Brasil, Rússia, Índia, China e no África Sul. África Sul, a Tétan e a Fulankotuk, nação Hátul Loresin se iha interesse onde adere para o grupo preferen. Banji reconhece nuança e regrupo nação Lima Nilaran, quando a expansão e adesão, e até a Tétan Katak, debate nesta nê acontece onde a Anuém, quando a potencial bot, Rússia, Associação Nê, Nabe Aumenta Nenha Poder. Rússia se representa e a Sira Mutu Nê, Rússia ministro de negócio estrangeiro, Sérgio Lavrov, lá o seu presidente, Vladimir Putin, no Kremlin, a Tétan, Putin, Saitama e a Cimera Briggs, lhe use videochamada. Estados Unidos, América, a Tétan, Rússia pronto, ona, atufila, fale, ba negociação, acordo, trigo, mar negro. Enviado os Estados Unidos, América, ba nações unidas, a Tétan, Rússia pronto, ona, atufila, fale, negociação, quando a barcôr, Nabe, fordalam, ba exportação, trigo, ucrânia, Nabe, seguro, Rússia, mar negro, maibê, ita se dá o carré, evidência rúma, quando vai daném. But, um, food security. About Niger, S. And about the graindir, you asked for my personal views, I'm a glass half. How, Rússia, se compreende a importância do acordo, trigo, nene? Sira, é tão benefício do acordo, trigo, nene? Noami, hare, ou, na indicação, kare, que sira, ha, cara, atufila, fale, ba discussão. Tanei, ita se, heng, atu, hare, se, ida, ne, acontece, dunica, lai. But, ne, be, ema, ha, tete, Miami, mag sira, prontu, atufila, fale, ba discussão, noami, se, da, o carré, evidência rúma, konabai, dané. Mai, be, ha, desconfie, katak, sira, ha, tene, se sira, ha, cara, clore, sira, ne, fertilizante, ba, mercado. Sira, ha, cara, continua, esforço, atu, buka, dalan, atu, ha, lo, pagamento, ne, be, sira, precisa. Sira, ten, ke, filha, fale, ba, acordo, ne? Tanei, ha, continua, ir, esperança, mas, ke, barak, mak, la, ir, esperança. Rússia, ne, be, desisteu-se, a, corne, e, laurença, nula, sinhito, fulenzuelho, embaixadora, rússia, Estados Unidos, América, e, a, nula, linda, Tomás, Greenfield, rússia, se, filha, fale, ba, acordo, ne? Tamba, a, cara, clore, ne, fertilizante, ba, mercado, global, sira, no, facilita, transação, agrícola. Presidente, Ucrânia, até, tem, simire, va, paz, se, realiza, e, a, tempo, o, tono. Presidente, Vladimir Zelensky, espera, kata, simire, va, paz, e, Ucrânia, be, la, realiza, e, a, tempo, o, tono, ne? No, negociação, e, Arábia Saudita, se, manane, be, atinge, objetivo. Zelensky, até, tem, diplomata, ucrânia, se, república, discurso, ida, e, a, site, presidente, nian, quase, na, são, hat, nulo, se, representa, e, reunião, e, agenda, e, loron, lima, non, nem, flanagosto, nem. Iha, on, encontro, daruak, ne? No, na, são, hamoutuk, hat, nulo, se, participa, ia, encontro, ne? Sormutuk, da, huluk, mak, ia, copenhagen, dinamarca. No, passo, terceiro, se, ia, organisação, simire, simire, ba, paz, global. Am, servizu, ato, simire, se, acontece, ia, tempo, o, tono. Ia, sormutu, ne? Precisa, presença, maioria, ia, mundo, no, ia, fatem, nem, be, maioria, ia, mundo, bela, marca, presença. Representantes, Sira, se, parte, norte, no, sul, parte, leste, no, parte, oeste. Lá, clertan, se, ia, tempo, ato, prepara, basso, o, tono, ne? No, envolve, na, sambarac, ia, mundo, tomac. Bil, xo, tic, ra, yin, sui. Zelensko, ne, equipa, servizu, aliado, Sira, ato, reta, na, poe, makas, bas, imira, paz, ou, de sustento, acordo, ato, termina, funo, ne? Bé, invasão, rússia, hala, durante, tinan, idarecin. Presidente, nia, visam, kona, papas, husu, ato, hadia, fali, integridade, teritorial, e, ucrania, hasai, tropa, rusia, Sira, proteja, seguranza, e, han, no, energia, seguranza, nuklear, liberta, dadur, roto, no, asunto, Sira, Seluk. Ida, nema, krungsi, programa Mundo Teto, intasur, malo, fila, fali, ia disantir, mai, adeus. Ida, nema, krungsi,